Fala meus mentorados, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu quero trazer para você uma reflexão do caminho, isso mesmo, o caminho. Fecha os olhos, imagina você numa estrada comprida, muito comprida. Você não consegue enxergar o que tem no final da estrada. E esse é o grande desafio de todas as pessoas. As pessoas querem enxergar o que está lá no final, sem percorrer o caminho. Só que quando você percorre esse caminho, você vai enfrentar dificuldades. Pedras, buracos, alguns animais que vão surgir do nada no meio do caminho. Vai chover no meio do caminho. Vai fazer um sol quente. E tudo isso está acontecendo na sua trajetória, no seu trajeto, para que você desista. Para que você não queira chegar lá do outro lado. E talvez você chegar lá do outro lado, eu esteja aqui falando de seis meses, um ano, dois anos, cinco anos. Já precisou de você cinco anos caminhando? Caminhando sem saber o que vai encontrar? E aí você... A grande maioria vão desistir. A grande maioria das pessoas não querem enfrentar desafios. Não querem enfrentar seus medos. E na grande maioria das vezes, você vai estar só. Você vai estar só no caminho. Porque lá no final do caminho, o que nós vamos encontrar é o seu sonho. Não é o sonho de outra pessoa. Então perceba que essa jornada, na grande maioria das vezes, você está só. E você precisa encontrar forças para não desistir. E desistir não é uma opção. A única opção que você tem é continuar. Continuar em frente. Vamos imaginar agora que de repente você está nesse caminho. E ao seu lado, tem várias pessoas. E quando você olha na frente, na sua frente, tem uma pessoa que já deu alguns passos. E essa pessoa, ela olha para você e ela fala, vem, vem, vem por aqui. Vem, vem. Vem que eu já trilhei, eu já enfrentei os desafios. E vem, vem, vem comigo. E do seu lado, essas pessoas, elas ficam gritando. Vai. 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 E automaticamente, quando isso acontece, você percebe uma coisa magnífica, uma coisa incrível. São fatores motivadores para te impulsionar para frente. Para que você não pare. Na grande maioria das vezes, provavelmente isso já aconteceu com você. Todas as vezes que você desistiu do seu sonho, Você não tinha vozes pedindo para que você fosse adiante. Você não tinha pessoas te incentivando, pessoas te inspirando. E talvez foi isso que fez você desistir. Talvez esses fatores fizeram você abandonar os seus objetivos. Quando eu olho para a mentoria, eu vejo vozes de pessoas falando, não desista, não desista. Lá na frente vai valer a pena, não desista. Você não tem noção do que você vai encontrar no final do caminho. E eu vejo os mentores como sendo a pessoa que trilhou alguns degraus à sua frente. E esse mentor, ele está falando, vem por aqui. Vem junto comigo. Vamos em frente. E eu vou te falar, a maioria das pessoas vão desistir. Alguns desistem já na linha da largada. Alguns desistem no comecinho do caminho. Alguns desistem quando ele ultrapassa um terço do caminho. Ele já não pode mais falar que se arrependeu. Ele já não pode mais manifestar o arrependimento. Porque ele já tem conhecimento suficiente. Que a história dele, a história de sucesso, só depende dele. Então ele não pode, nesse momento, percorrido um terço do caminho, falar, olha, a culpa é de fulano. A culpa é da situação. A culpa é da política, é do mercado, é do país que eu vivo. Ele já não pode mais fazer isso. Então ele sabe que ele é o único protagonista. Pelo sim ou pelo não, ele é o único protagonista. Pelo vitimismo ou pelo próprio protagonismo, ele é o responsável. Ele é o ator principal. Muitos desistem na metade do caminho. E muitos desistem faltando 20% para concluir o caminho. E por que isso acontece? Acontece porque você vai encontrar desafios. E o fato de você encontrar esses desafios é o que vai te dar maturidade, é o que vai te dar confiança, é o que vai te dar segurança para você chegar no final do caminho e perceber o quanto você evoluiu, o quanto você avançou, o quanto você é resistente. E aí você tem um presente. O presente é você realizar o seu sonho. Desistir não é uma opção. Fiquei bem. Fiquei bem. Fiquei bem.